Campeoníssimo da Série C, não só garantido o acesso, mas o título que é importante para o clube, né? Você subir com o título tem uma importância infinitamente maior. Parabéns ao Amazonas, jogando fora de casa, fazendo essa festa bonita. E esse equilíbrio emocional que vocês mencionaram, isso é fundamental, né? Porque você joga fora de casa, você não tem a torcida te apoiando do jeito que poderia, né? E o Graziani até mencionou que foi uma coisa que já veio uma história, né? De ser um bom jogador fora de casa. Daqui a pouquinho, vamos levantar a taça. Olha aí a taça chegando. Bela taça, hein? Belíssima taça, vai ficar em Manaus, vai viajar. Vou ter que pagar excesso de bagagem, mas eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Sassá. Vamos levantar a taça. Vamos ouvir a festa. Vamos levantar a taça. Vamos levantar a taça. Vamos levantar a taça. Obrigado.